CQC de volta ao público pela Rede Badeirantes de Rádio e Televisão, que delícia! Eu já estou me preparando porque está chegando a hora de olharmos para nós mesmos, monstros horrendos que habitam este tubo, esta poça de lama que é a Televisão Brasileira. É hora de orarmos para a Santa Clara nos abençoar neste 2013. É hora dele! É hora dele! É hora dele! Se prepare! CQC! Chame todos os vizinhos! É hora do... Véia! Vá! Na Pobre Brasileira! Vá! 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 Já estamos de volta! Vá! 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 Se você quiser! Vá! Se você quiser! Vá! Se você quiser! Tchau, Charles Brown! Se você quiser! Na nossa São Paulo! Se você quiser! Tchau Charles Brown! Quem é que nessa vida não tem um pouco de médico e de louco? Me diga. Cara, é só Zé Cirilo. Zé Cirilo, eu preciso falar uma coisa, Zé Cirilo. Só você pra fazer a gente rir com a morte de uma pessoa tão querida como o Chorão. Porque o Zé Cirilo, veja o que o Zé Cirilo fez. O Zé Cirilo, ele misturou Chorão, Charlie Brown, Carlinhos Brown, o Carnaval da Bahia, como vai ficar, Charlie Brown. E Benito de Paulo. O Charlie Brown Jr., que é filho do Charlie Brown. Filho do Charlie Brown. Porque é júnior. Não, não, não. Mas aí, não. Você tá sendo injusto. Aí, ele não errou na primeira vez. Aquilo era ele consertando o erro. Ele ficou assim, não. Eu queria falar pra você, Charlie Brown Jr., que é filho do Charlie Brown. Queria pedir desculpa. Essa confusão, eu tô imaginando. Imagina o susto que o Snoop... Calma, Oscar. ...teve quando ele ouviu o negócio dele. O Snoop ficou louco. Claro. Morreu o Charlie Brown. Ai, casete. Zé Cirilo, muito obrigado. Você disse que todo mundo tem um pouco de loucura, mas você exagerou. Muito bem. Quarto lugar. Prepare. Prepare. Você prepara que o negócio hoje tá feio. Tá tudo bem, hein? A bagaça tá feia. No quarto lugar. Desculpa, desculpa. Eu não gosto de microfone. É difícil trabalhar com gente velha do seu lado. É impressionante. Desculpa, do microfone. É, que nem aqueles velhos mesmo. Você já tá bom, velho? Agora eu tô legal. Toma essa água aí. Eu vou tomar um copo dessa água porque eu dei uma engasgada, dei um problema aqui na garganta. Mas agora você pode tocar o problema. Atenção, atenção. O pior é que ele... Cala a boca. É o microfone da Renata Fã, hein? Ele nociu bem dentro. Cala a boca. Eu vou dizer agora. Aquele cheiro de própolis. O número 4, gente, olha só. Nós estamos no Vaticano, todo mundo, todos os jornalistas do mundo inteiro esperando pra dar notícia e lá está ele. Um homem que nunca é... Cara, eu nunca vi esse cara errando. Ele é da TV Cultura de São Paulo, ele é perfeito, é um repórter. Ele está lá de madrugada, ao vivo, pra dar uma notícia para o Jornal da Cultura. E ele vem parar neste programinha vagabundo, olha. Hoje foi um dia de debates e se discutiu bastante a questão financeira, um balanço financeiro foi feito por três cardeais do Banco do Vaticano. e essa espera... Ai, perdão, Pauli. Eu acabei ficando sem voz. Acho que é melhor devolver pra você aí no estúdio. Essa... Essa... Ele ficou com uma voz assim, essa... Espera... O que será que aconteceu com ele? Você tem um termo médico pra isso, chama engaropada. Engasopada, é isso? Engasopada. Engasopada. Engasopada, é. É o que você fez aí agora. Eu aprendi isso em Amsterdã quando eu vim pra lá. Como é que é? É o seguinte, você... Quando você fuma, né? Você fuma... Hã? Aí você começa a falar... Pra manter o negócio, pra dar um... Pra dar um efeito. Engasopada, chama isso. Engasopada. Você já ouviu falar nisso, Marco Luque? Você já ouviu? Oi? Ah, vamos fazer o seguinte. Terceiro lugar. A Rede Globo está sempre presente agora aqui no nosso Top 5. O programa se chama Bem-Estar. Vejam o ato falho do rapaz falando da puxa ou da bicha. Olha. Mais pergunta. Vamos ver? Evany, Conceição do Jacuípe, na Bahia. Quanto tempo deve durar uma bucha? Quanto tempo está a sua na sua pia, Fernando? Ah, eu gosto da bucha mais novinha. Você gosta? É, ao contrário de você, Mara. É? Com essa bicha da bucha novinha. E aí, é porque ela funciona muito melhor, né? É. E está mais limpa, né? Uma semana. Uma semana você troca? Sim, uma semana. A bucha, né? A bucha. A bucha. Eu gosto de ver a carinha do pessoal da Globo quando erra. Principalmente quando fala a bicha novinha. Eu gosto de uma bicha novinha. Sim. Mas a bicha, ela limpa mais, ela é mais refrescante mesmo. O Marcelo está... Ninguém questiona isso. Ele ficou todo em cima de estar... Tudo bem, as novinhas não têm a sua experiência toda. Fica tranquilo, tá? Não me encosta assim que eu fico excitado. É, na hora de esfregar faz toda a diferença, né? É. Atenção, vamos lá no número 2 do Top 5. Olha, agora é sério. Um Top 5 sério. É um serviço de utilidade pública. Olha o 2. Sério? É. A Larissa, que é engenheira de segurança do trabalho de uma empresa de ônibus, vai nos mostrar passo a passo como é feito o rompimento do lacre para uma situação de emergência. Como é que é feito, Larissa? As janelas, o rompimento do lacre, ele é automático puxando a alavanca. Então, não é necessário retirar o lacre para puxar a alavanca. Só puxar a alavanca e empurrar com as duas mãos a janela para fora. Vocês verificaram que nesses atentados desse ano ou do ano passado, usuários têm feito uso disso? Não. Não foi utilizado nenhum sistema de saída de emergência dos veículos. Mas na hora de simular, a engenheira teve dificuldades. O que aconteceu, Larissa? É difícil de romper? Sim. E a gente tem que observar que era uma engenheirinha muito forte, caramba, né? Imagina o negócio pegando fogo, né? Ó, gente, no caso de tocar em fogo... Apaga o fogo, não precisa sair do negócio. No caso de tocar fogo de um atentado, é facílimo abrir emergência, né? Não, inclusive eu agradeço a bandidagem, porque se não fosse os bandidos tocarem fogo nos ônibus, eu nunca ia saber da fragilidade da saída de emergência dos ônibus. Então, obrigado aos bandidos, toca fogo mais aí. Fizeram a gente a presença. Vamos aprendendo, vamos aprendendo. No primeiríssimo lugar do Top 5, de volta desta bagaça, em 2013. Primeiríssimo lugar. Olha, é muito caprichado. Eu acho que é quase que uma homenagem ao nosso... Aliás, é muito simpático o Papa Francisco. Temos que falar sério isso. Um homem que, né... Chical. Tamo junto, né? Um cara tranquilão, fala direto. Talvez seja uma homenagem a ele, uma singela homenagem do nosso Top 5. Primeiro lugar. Uma mulher descrevendo a mais suprema inspiração do Criador do Universo. Primeiro, vai. Eu gostaria de iniciar, Darlene, falando um pouquinho de como foi que... Que Deus pensou o homem e a mulher, né? De como foi que ele criou? De que com que carinho Deus formou? E é interessante pensar. Eu consigo imaginar Deus pegando o bolinho de barro, sabe? E rolando na mão, assim, pra formar o pênis do homem com toda dobrinha, com cada detalhe que ele possui, colocando ali no lugar e colocando uma parte ali no pênis do homem que é exclusivamente para o prazer, que é exatamente a base da cabeça do pênis. Tá ali, é aquela preguinha, vamos dizer assim, que ela, em atrito com as pregas da vagina, aquilo produz prazer no homem. Então, Deus fez aquilo, aquele detalhezinho não tá ali por acaso. Tá ali com a função de dar prazer. Gente, o que é isso? Aquela... Aquela partizinha ali... E ela... E ela... Ela... Mas ela explica... Ela explica com tanto amor... Aquela partizinha na cabeça do pênis... Ela explica com tanto amor... Que a jornalista... A jornalista começa a ficar... A jornalista começa a ficar com água na boca, né? Porra! Fala, nossa... Meu Deus! Ela começa a enxergar, né? Ela vai falando, só faltou chamar de rola. Porque não é possível... A cabeça... Não, eu acho assim, ó... É um programa sério. Canal Novo Tempo. Ó, eu não sei... Eu não queria ficar falando, mas acho que Deus... Quando foi fazer o pênis... Cê, olha lá, hein? Ele ficou... Ele gastou muito tempo ali. É. Mas na hora que ele fez o saco, velho, ele fez de qualquer jeito. Ó o negócio escroto pra caralho. Vai uma dica aí, hein? Espera aí, velho. Trabalhou um recal. Ele gastou todo o tempo dele ali. Porra, é. Caprichando. Ó Deus fazendo o saco aqui, ó. Vai, agora vai essa merda aqui. É, vai, né? É, isso aí. Pessoal, é um intervalo e da volta você vai ver o cerro da nossa estreia. Nossa, Deus. Ó Deus fazendo o pênis. Pênis, ó, o pênis. O que fala disso já fô? Cê, ó. Cê, ó. Cê, ó. Música 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 Música